Figurou uma águia gigante no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlists sonhos com águia. Dê uma olhada porque os ídios vêm assomar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta comentou o seguinte sonho. Sonhei com uma águia gigante. Ela voava no céu, era muito gigante. A águia e eu sentia muito medo por ser gigante. Daí eu entrei dentro de casa, mas a águia permaneceu na minha janela. E eu fechava todas as janelas, mas deixei uma aberta. E a asa da águia aparecia. Parecia que eu era presa da águia. Era eu e eu fugia. Eu senti que eu era presa daquela águia porque eu fugia. Bom, você se refugia na própria psique e tem dificuldade para dar resposta à altura no meio em que se encontra. A mudança precisa ser feita de dentro para fora. Isso envolve sair da zona de conforto. Você tem percepção. Você é uma pessoa ali bastante intelectualizada. Mas você pode ter um comando na sua psique que faz com que sentimentos negativos cresçam dentro de você a cada vez que surge um problema para enfrentar. Problemas todos enfrentam. Outra coisa. Nós vivemos num planeta chamado Terra. Mas que bem poderia se chamar planeta seringuete. Porque os cães gulosos estão por toda parte. Essa águia que ameaçava você é um reflexo aí da necessidade que você tem de aumentar o seu saber, de expandir a sua consciência, de crescimento espiritual. Porque você se enclausurou. Você fechou as janelas. Você não enfrentou o problema. E nesse sonho você não tinha nenhuma ferramenta. Você não tinha nenhum dispositivo de apoio. Então a cada vez que um problema surge você se delimita na própria psique, no próprio conhecimento. E daí você pode não ter sucesso. Bom, por que que figurou uma águia no seu sonho? Porque você pode ter um poder bastante adverso aí. Um poder desproporcional. Aí com o qual você tem que lidar. Mas por que que ele é desproporcional? Porque você se vê como pessoa pequena. Você tem se mantido na zona de conforto. Essa águia pode obrigar você a querer crescimento na vida. A buscar informações verdadeiras para se tornar poderoso. Esse sonho pode ser um chamado aí para que você apresente para o cosmos o seu potencial, as suas aptidões, o seu verdadeiro eu. Porque até então você tem sido só mais um no contexto. E você pode ser mais. você pode e deve querer sempre melhor e maior. Porque é isso que o cosmos espera de todas as consciências. Porque no mundo tudo está acontecendo ao mesmo tempo. e você pode estar perdendo oportunidades por não trabalhar as questões internas da sub-psique. Sentimentos e emoções negativas, elas atraem eventos negativos. provavelmente você tem um padrão de comportamento que atrai problemas e dificulta o seu enfrentamento aí. Então, não perca tempo. Acorde mais cedo, vá dormir mais tarde, porque a águia ali que quer entrar na sua casa pode também representar algo grandioso que está disponível para você, mas que você aí não está se conscientizando. Você se deixa levar pelo medo. No mundo, só você existe como você mesmo. Não existe um outro você. Cada ser, cada consciência é única no cosmos e você precisa estar aí consciente da grandeza que você representa em si mesmo. Então, valorize-se e saia em busca de conhecimento. Para você começar a dar uma mexida na sua psique bem positiva, a minha sugestão é para que você trabalhe a questão arquétipos. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot onde os meus vídeos estão em ordem alfabética. Os temas estão organizados em ordem alfabética e ali eu tenho temas como arquétipos, como ressonância harmônica, eu tenho muito conteúdo que vem a somar. Arquétipo, Elias, o que é arquétipo? Arquétipo é a essência de coisas e pessoas na perfeição. É a essência primordial na perfeição de designers, tanto de coisas, animais, pessoas, de tudo que existe. Todo design que a mente humana visualiza impacta no subconsciente, porque todo design animado ou inanimado possui vibração. No cosmos, nada está parado. Não existe. Os cientistas fizeram experiência com um aparelho muito poderoso e eles filmaram a cadeira e aumentando muito, muito aquela imagem fica comprovado que a cadeira não é estática, ela se move, ela vibra. Tudo que existe vibra, nada é parado. e aí você, ao trabalhar com a questão arquétipo, você vai ter aí um poder à sua disposição. Quando você baixa a imagem, por exemplo, de uma águia na tela de fundo do seu celular, o seu subconsciente já sabe como proceder na automaticidade, porque ele é ultrapoderoso. e você passa a ter comandos acionados no seu mental, comandos que privilegiam aquele arquétipo ali da imagem que você baixou na tela de fundo do seu celular ou na tela de bloqueio. Não perca de estudar, de conhecer esse assunto chamado arquétipos, para você começar a alavancar o poder gigante, a grandeza que você é em si perante o cosmos. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta o bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Se você sonhou com a águia gigante que era ameaçada por uma águia, preste muita atenção por uma outra via de interpretação também, o seu sonho pode significar que você está sendo impactado pelo arquétipo da águia. Você não pode ter a imagem da águia até na sala da sua casa e no quarto de dormir para casais. Os casais não podem visualizar simultaneamente o arquétipo da águia no ambiente doméstico. Então, se você tem souvenirs, estátua, algo ali desse arquétipo dentro da sua residência e você é casado ou convive com mais pessoas, você não pode ter esse arquétipo dentro da sua casa. porque todos se tornam águia e o problema se torna grande, gigante. Veja bem ali, se não existe uma toalha de banho ou algo onde tem uma águia estampada e essa peça esteja disponível frequentemente dentro de casa. Agora, se você mora sozinho, solteiro, daí você pode ter a águia no quarto, na sala, desde que somente você visualize essa imagem aí. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem, bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor, muita gratidão por assistir aos meus vídeos.